salve aí galera empresa está fácil vou fazer um vídeo aqui na banca para mostrar um esquema aí um inscrito nosso aí o Thiago Arruda me enviou uma pergunta em um dos meus vídeos aí é se teria como fazer uma espécie de um antifurto né um corta-corrente usando apenas um relé e uma chavinha botão né liga e desliga esses botões é igual de antifurto mesmo né bloqueador que apenas um botão propulsor aqui você dá o toque dois fios bom ele me enviou um link de um vídeo um vídeo do Arley Bravo e eu falei para ele que eu fazer um esquema aqui porque eu nunca tinha visto né esse para esse tipo de ligação é você usar um relé de quatro pinos e pegar o fio do pós-ignição por exemplo e cortar esse fio uma ponta e entrar no 30 e outra ponta você cortar e é para o 87 né a ponta que vai para alimentação do carro e essa ponta aqui seria a ponta do cilindro do comutador de ignição colocaria negativo no 85 e no 86 você iria ligar a outra ponta da chavinha aqui e colocar um diodo IN5408 né unindo 87 com 86 que assim você apertar se a chavinha na ignição ligada apertou a a chave aqui né o 12 volts que está aqui no 30 iria armar a bobina fazendo com que daria passagem né para o fio que você cortou aqui segmento né do fio da ignição e com isso esse próprio também iria armar a bobina novamente deixando né dar a passagem que eu vou fazer aqui o teste para vocês verem e assim somente somente depois que você desligar a ignição que teria que apertar né pressionar o botão novamente então simular aqui ó como se eu estivesse ligando a ignição do carro alimentou o fio 30 agora é o carro não dá passagem hora que eu apertar o botão aqui ó aí ó armou é o próprio relé está armando a bobina aqui agora e daria passagem então é tiago é realmente aqui né com o teste que eu fiz na banca realmente dá certo o pino 85 que é o negativo aqui simulando eu posso ignição uma ponta para chave master a outra ponta armando 86 depois disso aqui eu já deu passagem então se eu ver aqui desligar né a ignição simulando aqui por uma fonte ó desliguei ele apagou então que hora que eu ligar novamente a ignição liga ele não pega né então seria aqui o pós-ignição hora que eu desce né querer dar a partida eu teria que apertar a chavinha que é onde você vai esconder debaixo de um painel né funciona mais ou menos aí nesse sentido então é compartilhando com vocês aí esse nessa maquete aqui que o tiago pediu para fazer né não vou instalar nunca mas é aqui mostrando que tecnicamente aqui é funcional sim né parabenizar e dar os três aí com o arley bravo que foi fez um esquema aí eu tô mostrando aqui mais ou menos na prática como funcionaria então espero que vocês tenham curtido aí né dá aquele like aí se não é inscrito no canal se inscreva e pintar qualquer dúvida e deixe nos comentários já vai estar respondendo pra vocês aí beleza forte abraço a todos aí e até um próximo vídeo galera deixar o esquema aí também no na descrição do vídeo aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri